Vamos, 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 vamos! Muito importante. Acho que, como falei, a adaptação que eu tive aqui, também a ajuda do Chichi, dos companheiros, a confiança que eles me deram. Acho que tudo isso é muito importante para mim. Agora, graças a Deus, comecei como titular Posso demonstrar que eu posso fazer mais coisas aqui Sempre falei que ainda não demonstrei meu futebol aqui E estou lutando para isso, para demonstrar Para os torcedores, para o meu companheiro Para a diretoria que confiou no meu trabalho Então, vou trabalhar, vou seguir nesse caminho Que na verdade estou muito feliz